Música Em uma ação que durou menos de 5 minutos, Ricardo que atua no setor de transportes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, resolveu se prevenir. Tendo em vista que o inverno está chegando, eu estou me preparando para evitar qualquer... não tem pérdidas. Assim como ele, outras pessoas que trabalham na instituição fizeram questão de tomar a vacina contra a gripe, oferecida de forma gratuita durante o horário do expediente. A vacinação foi tranquila, não dói nada. A vacinação é importante para a imunização, principalmente contra as doenças respiratórias. Eu tomo todo ano e eu acredito que isso é um benefício para o próprio tribunal, porque evita que os funcionários fiquem doentes, principalmente no período agora de inverno, é mais preocupante. A campanha de vacinação anual de prevenção à gripe lançada em 2008 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina se mantém até hoje. Foram mais de 1.800 vacinas aplicadas nos três dias de campanha aqui na sede. Foram 567 no primeiro dia, 594 no segundo e 641 vacinas aplicadas no terceiro dia. Para os colaboradores que não se vacinaram, o tribunal vai disponibilizar mais um dia nessa campanha, que deve acontecer dentro dos próximos meses. Muita gente vindo vacinar e isso é muito bom, porque provavelmente a gente vai prevenir muitas pessoas. A gente está aplicando aqui em todo o poder judiciário a vacina tetravalente e ela previne três cepas do vírus da gripe, que é a H1N1, H3N2 e duas cepas do vírus B. Terá um outro dia de repescagem, nós publicaremos na página, mas com certeza vai ter sim. E se prevenir ainda é o melhor remédio, por aqui quem abraçou a causa saiu com um sorriso no rosto. Bem tranquilo, muito bem aplicado e é de extrema importância, porque isso tem uma conotação preventiva, evitar-se consequências no dia de amanhã de extrema delicadeza da sociedade. Quanto menos ausência do trabalho, maior a nossa produtividade e também para tentar evitar a proliferação dessas doenças que estão assolando o nosso país. Iniciamos aqui pela sede pelo Tribunal de Justiça, no dia 25 agora desse mês, vacinamos no dia 25, 26 e 27. Agora vamos seguir para as outras unidades do Poder Judiciário e vamos atender todas as comarcas. A empresa que foi contratada, ela se dirige até os fóruns e faz a vacinação dos magistrados e servidores no seu local de trabalho. A empresa que foi contratada, ela se dirige até os fóruns e servidores no seu local de trabalho.